Tanta Coisa E o coração, sem ter noção Vai sofrendo e aprendendo, querendo entender Eu andava tão sozinho, mas você chegou Eu não tinha um caminho, mas você mostrou Meu coração, minha razão O que era tão vazio, hoje é amor E o meu destino é você O meu sonho é você Minha emoção, minha alegria A minha eterna poesia Meu universo é você Minha vida é você Felicidade que é difícil de entender O meu destino é você Eu andava tão sozinho, mas você chegou Eu não tinha um caminho, mas você mostrou Meu coração Minha razão O que era tão vazio, hoje é amor E o meu destino é você O meu sonho é você Minha emoção, minha alegria A minha eterna poesia Meu universo é você Minha vida é você Felicidade que é difícil de entender Felicidade que é difícil de entender O meu destino é você O meu destino é você O meu sonho é você Minha emoção, minha alegria A minha eterna poesia Meu universo é você, minha vida é você Felicidade que é difícil de entender O meu destino é você Felicidade que é difícil de entender